E é pra lá que a gente vai agora ao vivo pra saber como é que está a movimentação no local. Agora a tarde foi grande, né? O movimento tanto de bombeiros realizando o rescaldo, quanto de políticos que avaliavam os estragos. Paulo, e agora? Como é que está a situação? Nesse momento você que fala aí ao vivo da frente da Assembleia Legislativa do Ceará. Boa noite. Olá Alexandre, muito boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. Nesse momento a movimentação é tranquila aqui no local. Inclusive, os militares do Corpo de Bombeiros, eles permanecem aqui na Casa Legislativa. Isso porque aqui também tem uma companhia do Corpo de Bombeiros e eles trabalham diuturnamente. Eles permanecem aqui no local também pra fazer uma avaliação sobre possíveis novos focos de incêndio. Então apesar do prédio estar interditado, os militares continuam realizando todo esse trabalho aqui no local. Eles, inclusive, foi quem iniciaram o combate às chamas até a chegada também de outras equipes que auxiliaram nesse trabalho e também logo em seguida para fazer o rescaldo. A informação é de que o plenário foi totalmente destruído, além de salas que ficam ali ao lado. Graças a esse trabalho realizado pelos militares do Corpo de Bombeiros, que já atuam diretamente aqui na Assembleia, esse fogo não se espalhou e a situação não foi ainda mais grave. Logo após eles concluírem esse trabalho, o presidente da Assembleia, o Evandro Leitão, juntamente com outros deputados, também estiveram aqui na Assembleia para poder fazer uma avaliação dos estragos. Inclusive, eles também acompanharam o trabalho que foi realizado pela perícia no final da tarde de hoje, já fazendo todos os levantamentos para identificar o que ocasionou esse incêndio aqui no plenário, que iniciou dentro do plenário e que, infelizmente, acabou causando todo esse estrago. Ele informou, inclusive, o presidente Evandro Leitão, que ainda não dá para mensurar o tamanho do prejuízo mediante essa situação, mas que, posteriormente, todo esse trabalho de avaliação será realizado e até mesmo para que possa ser feita toda essa questão da reconstrução, o mais breve possível, para que as atividades deem continuidade no espaço físico. Apesar de que o prédio está interditado, mas ele informou que as atividades parlamentares vão seguir de forma remota para que eles possam dar prosseguimento nas pautas que são votadas diariamente aqui no nosso estado. Inclusive, ele conversou com a imprensa e nós vamos mostrar um pouco dessa conversa agora. A Assembleia não vai parar. Nós iremos continuar de forma remota, porque nós estamos sem o nosso plenário. Então, nesse primeiro momento, iremos trabalhar de forma remota, até porque não teremos nenhum tipo de problema. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ainda em 2020, foi a primeira Assembleia do Brasil a implantar o sistema remoto. Então, nós não temos nenhum problema. Já temos a expertise, já temos essa experiência. Então, nós vamos, a partir da próxima semana, trabalhar de forma remota. Segunda, segunda providência que nós tomamos é imediatamente a nós iniciarmos a nova construção ou reforma como o quê? Já contactei com o nosso departamento, com a Procuradoria Jurídica da Casa, no sentido de que nós, e conto também com o presidente da Comissão de Licitação, para que nós possamos imediatamente lançar um edital de licitação para que nós possamos iniciar com a empresa que venha a vencer o processo licitatório, essa reforma, para que num prazo máximo, um prazo de 90 dias ou 120 dias, a gente possa já estar com o nosso novo plenário, dando condições de trabalho aos parlamentares, às parlamentares, exercerem o seu direito de legislar, de defender, de fiscalizar. E é para isso que nós estamos dando a devida celeridade, claro, tudo dentro da legalidade, respeitando a lei de licitações e contratos.